É assim, eu acho que eles todos estão a tentar, todos com ritmos muito diferentes. Eu acho que quem se está a safar melhor nisto do digital é a rádio. A rádio sofreu uma crise muito grande antes da crise que nós tivemos aqui em Portugal, estava a cair e eu acho que ela deu muito bem a volta. Ela percebeu claramente que o digital só lhe podia ter vantagens e é um meio que quase não tem tido nem diminuição de investimentos, nem diminuição de tempo de escuta. A escuta é diferente, a escuta é no digital, não é só no carro, não é com o radiozinho que nós tínhamos em casa. E eu acho que é os que se conseguiram dar melhor a volta, usam o Facebook em seu benefício, podiam usar muito mais, usam o digital em benefício, por isso eu acho que é que está, se calhar, a aproveitar mais esta revolução digital. Claro que mesmo as rádios precisavam que fosse muito mais rápido, mas estão a sobreviver, estão a puxar a rádio para a rua, estão a conseguir fazer. A televisão está a tentar, está a tentar, mas é uma máquina muito pesada, não é? Eu não imagino o que é que seja para as televisões portuguesas o conseguir digitalizar. Eles sabem que é importante, eles estão a tentar e basta pensar que todas as figuras públicas que nós temos agora, se calhar que estão melhor, são figuras públicas que estão muito bem no digital e que se calhar são os grandes influenciadores do momento, não é? Eu trabalho nesta área, são dos maiores influenciadores, por isso elas estão a tentar. Só que a máquina é muito lenta e eles percebem que cada vez estão a ter menos audiências, eles percebem que as pessoas estão a ter um comportamento de consumo diferente, porque as pessoas vêm de televisão, vêm de uma forma diferente. Vêm no telemóvel, vêm nos sites, vêm no Facebook, vêm no YouTube, mas vêm. Assim, quando há uma estreia de um programa polémico em televisão, na segunda-feira toda a gente comenta. Ou melhor, basta ver o fenómeno que aconteceu agora no programa da Cristina, melhor audiência dos últimos tempos, toda a gente comentava, toda a gente tinha um print no seu feed. Por isso a televisão tem muito potencial. O problema é que eles têm que usar esta máquina digital em benefício dele. E eles estão a fazê-lo lentamente, muito lentamente, com pessoas que estão lá há 20 mil anos e a resistirem e a quererem manter todos os lucros para eles. E não pode ser, eles têm que arriscar um bocadinho, têm que ter ali um, sei lá, um budget de sofrimento, como eu digo, para arriscar. A imprensa, a imprensa eu acho que é a que está a sofrer mais. A imprensa cai todos os meses, eu vejo os dados da circulação e aquilo é agonizante. Há muitos títulos de imprensa, já deviam ter fechado muitos e eles não fecham. Eu também percebo que deve ser muito difícil fechar um título. Mas, ah, nós estamos em Portugal, há seis revistas de sociedade, nós somos 10 milhões. Isto faz algum sentido? Não faz sentido. Temos duas revistas de informação geral, temos não sei quantos jornais diários e não há mercado. E depois o que eles recebem no digital não compensa. Naturalmente não compensa. Por isso, isso torna-se um problema para eles. A equipas digitais são muito mais pequeninas. Depois há fenómenos como o Observador, que a gente pode custar mais ou menos. Mas são um problema, mas são objetivamente um problema, porque são gratuitos. E se nós continuamos com isso, eu digo que eu concordo que a democracia pode estar em risco. Porque se nós começarmos só a fazer comunicação com base em publicidade, temos um problema. Tem que haver uma parte do jornalismo, a isenção, que dizem o que tiverem que dizer, independentemente dos investimentos publicitários. E tem que haver uma parte de publicidade. E as duas têm que estar muito a separar. Porque senão acontecem fenómenos como estamos a ver do Trump e dos câmbios analíticos e tudo está a acontecer. Mas eu vejo a imprensa a sofrer muito e não vejo a imprensa a conseguir dar a volta. E eu acho que a primeira volta era acabar-se a criar um bocadinho de títulos e concentrarem-se nos melhores. Porque as pessoas vão continuar a ler. Eu sou uma pessoa hiper digital e adoro o meu livrozinho. e compro livros, ainda compro livros, cada vez compro menos, porque já não tenho espaço, mas compro. Há livros que nós queremos. Por isso, eu acho que a qualidade jornalística vai sempre trazer. E nós, se olharmos em coisas que estão a ser feitas lá fora, as revistas e os jornais continuam a vender. Por isso, é preciso ter muita qualidade jornalística para compensar.